Só salvinho meus parceiros Como é que é meus parceiros? Segundo o que fala né pai Um de macho a família Estamos indo ali trocar o óleo certo meus parceiros Então já acompanha aí pai Já deixa seu like certo A moto está com 820 rodado no óleo Não bateu mil mas eu vou trocar porque é o seguinte família Esse óleo que eu estou aqui eu já estou rodando uns dias Já tem tempo que eu troquei tá ligado Só que eu não rodei muito com a moto Aí o óleo meio que estraga pelo tempo tá ligado Esse óleo eu troquei aqui antes de eu ir pra Ilha Bela Porque eu fui de carro tá ligado rapaziada Eu tinha trocado pra ir de moto Mas acabou que eu fui de carro Então ficou uma cota já mano Na moto tá ligado Aí como eu coloquei esse escape aqui com a ruela também Que dá uma segurada Dá uma prendida De certa forma esquenta mais tá ligado Eu vou trocar mesmo por precaução tá ligado meus parceiros Pra mim rodar suave Entendeu? Pra mim rodar tranquilo da vida tá ligado meus parceiros Vocês sabem né fio A Panchesca é nova e nós cuida bem pai Ah mano Vou falar pra vocês rapaziada Eu sempre dei essa atenção tá ligado Trocar o filtro de óleo também Eu sempre dei essa atenção porque mano É da hora você peneirar tá ligado Você pôr na chapa e tudo mais Mas desde que você cuida não tem problema tá ligado Desde que você faz as revisões certinhas Troca o óleo certinho Eu geralmente troco de mil em mil mano Pra evitar mesmo tá ligado Não porque é necessário É pra evitar mesmo tá ligado E hoje eu vou trocar com o 830 Pra evitar mais ainda Como eu não tenho É... Não tenho como saber como tá o óleo Eu já vou trocar tá ligado Pra mim ter certeza de como ele vai tá Ter o acompanhamento certinho tá ligado Então é macho meus parceiros Trocar o óleo do Xerrão Trocar o filtro Certo? E vem com o pai Acompanha Pio Pelo que esse escape é o melhor pai Assopra bem Eu gosto de moer Tá ligado família De botar na chapa mano Então eu vou Me garantir aqui Me certificar né pai Cuidar nunca é demais Nos parceiros Saída de escola agora Aí se escape como berra mano Parado ó Toma com os baús Sabe pro nosso parceiro Quero comprar aquele suporte Jive lá Tá ligado rapaziada Tô doidinho atrás de um Hoje eu vou ver se eu acho Aquele medalhão tá ligado Música 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 Tchau, tchau. Tocadinha a chave né meus parceiros, vocês sabem, 0-1 na tocada, vocês tá louco pra aprender essa melodia aqui né, com os quatro dedos. Tô recebendo muito comentário sobre isso meus parceiros, pode falar que eu vou ter um vídeo no canal ensinando, mas vou fazer outro. Certo tropa, vamos passar ali numa loja ali. Lá já volta, certo? Tamo online hein meus parceiros, de novo. Vambora frio. Tchau. 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 Só acompanha meus parceiros. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos ver se aqui tem um suporte Olha o polinho, tá achado Vamos ver aqui meus parceiros quanto que é certo Olha meus parceiros Não achei aqui pai Suporte jive Tinha acabado ó Vamos lá trocar o óleo Vê se lá tem pai, lá no miojo As vezes tem, tá ligado Só marcha, vai acompanhando Aquela tocadinha né Tá tendo um comando ali, será Que é a fita Acho que não né Maluco sem cap Maluco que é pro alto em bico É que aqui as vezes tem comando, tá ligado rapaziada Olha o radarzinho de 40mm Mais um Trocar os raios dessa moto mano Os raios que eu coloquei Eu achei que era DDL O bagulho logo não enferrujou Uma atiração mano Os cara me vendeu como DDL 4mm Mas deve ser paraguai, tá ligado Certeza Vou colocar os original Maluco ali igualzinho o Vinicius Igualzinho pode limpar Mas não é não Vai falar a doido De costa parece pra pega mano Só marcha O solzinho hoje tá favorável Meu parceiro Cê é louco Mandarzinho aqui ó Essa barão aqui é moi Meus parceiro O bagulho é chato de andar aqui mano Móto trânsito Motorradar Olha que maluco Onde o cara atravessa Vou te falar Andar de moto Tá cada vez mais difícil Meus parceiro Cê tem que pilotar Por você Pelos outros Por todo mundo Papo reto Tá caranguejo da peste A bis tá caranguejo O cara tá Siriguejo Na moto Torta pra um lado O cara pro outro Vai abrir não Então receba A cabeça na cara Tis errou É chave demais Pai É louco É chave demais Desculpa ai meus parceiros Aquela tocada soviética Você é louco papai Olha que eu estou com o baú certo meus parceiros Logra é mais dificil Obrigado E esse trânsito ai? Qual que é a fita? Você é louco meu patrão Já entrei em choque E eu vou cair para direita aqui Ai do medo Eu vou por aqui vai Eita Eu vou por aqui Eu vou por aqui Eita o carro deu trabalho ali moleque O frentista ta indo Puta que pariu Não tem nada Não tem nada Liga o carro moleque O importante é isso Foi uma neurótica família Cuidado Baú né Aqui já não sei se passa Aqui é a malícia meus parceiros O farol aqui tá fechado Aqui também tá fechado e tem radar Esse aqui tá aberto pra ir pra lá Mas aqui nós já sai do radar Tá Obrigado É meus parceiros, você não andar assim aqui em São Paulo Você perde Entendeu Tem o que fazer Mas aprende a andar assim Você aprende ou você perde Entendeu É uma ou outra Ou você se adapta A da pita Ô meu patrão Você vai chorar Infelizmente É assim família O mundão tá louco Hoje em dia você não pode ter nada O pouco que a gente tem Tem gente que tem menos ainda Entendeu E aí cresce o zóio Tenta tomar de nós O que nós já não tem Entendeu Mas é isso Não consegue tirar nosso brilho Né família A nossa luz Nossa fé Nossa força de vontade De marcha Nossa Olha que perigo Nossa É louco Com algum asfalto Descapado Você é louco Perigoso Hein meus parceiros Papo reto Ai deu meio Dá pra meter macho Eu meto macho Meus parceiros Papo reto Fique esperando não Boa Certo meus parceiros Então é isso Estamos chegando aqui Num ano já Vou filmar pra vocês Lá trocando óleo Certo Tamo junto Vamos de marcha